Nós estamos já realizando a 9ª edição do Redão Direito de Viver em Próximo Hospital de Campos de Bahia e nós estamos uma comissão, uma comunidade primeiramente agraciada por Deus, porque antes de ontem e ontem estava chovendo, muito frio e mesmo assim o nosso leilão, o nosso leilão de gato foi um recorde até então, nós conseguimos arrecadar 117.900 reais no leilão de gato e hoje o almoço superou todas as expectativas da nossa comissão, foi um leilão, mas está sendo um almoço surpreendente porque muitas pessoas vieram presidiar o nosso evento, agradeço toda a comunidade que nos apoia, as pessoas que acreditam nesse trabalho e que contribuem de uma maneira ou de outra para que essa festa seja um sucesso. Eu tenho 50 reais de almoço que é anovado, é o bolo, 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 as pessoas contribuem para que a gente com esse objetivo, 70, 70, 70, 70, alô, alô, ecoparte, cadê você, ecoparte, cadê você, pideca, alô, todo o santo, 70, 70, 70, é Fabrício, alô, solar do vale, alô, abençoado por Deus e vamos aguardar até o final do dia e com certeza na semana que vem já podemos apurar alguns resultados, mas pelo que nós temos visto de ontem, hoje, durante esse almoço, o gesto de solidariedade que as pessoas abrangem aqui, no modo geral, em todo o vale do Ibequema, com o almoço, a quantidade de pessoas que vieram presidiar, empresas que acreditam no trabalho, na sinceridade, na necessidade, que é o grupo, que é o grupo, que é o grupo, que é o grupo, e ainda mais podemos deixar de agradecer uma equipe, uma grande equipe, que são verdadeiros, um batalhão de pessoas, que vem acompanhando toda a nossa missão, para que a gente possa fazer uma festa, e cada ano a gente superar, e quebrar o recorde do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí